Fala galera, beleza? E aí galera, tudo bom? Aqui comigo o Intect do Razer Brasil, o Sniper aí classificado para um grande campeonato que está tendo agora, nas maiores campeonatos do Warface, e eu o Chard, cabeça de pandeiro trazendo aí para vocês esse desafio inédito entre, sei lá, uma das dez maiores figuras do YouTube brasileiro. Com certeza, vai ser um jogaço. Tem alguém que tu conhece forte dessa galera aí? Bom, tem o Zigueira, que provavelmente deve ser o favorito da galera do FPS aí, provavelmente vai jogar bem aí, vai jogar de Sniper também. Então, vamos ver aí o que ele vai aprontar. Será que ele vai te dar umas aulas? Quem sabe, né? Fiquei uma ideia com ele, para, dei umas dicas. Deu umas dicas? Deu umas dicas para o Zigueira? Deu umas dicas para o Zigueira. Que isso, esse comentarista aqui é, sei lá, o Romário do Warface. Tem o Headshot RJ também, que já joga Warface, Carolzinha também. Carol joga bastante Warface até. A gente já joguei bastante com a tela, é muito boa, inclusive. Ela joga muito bem e eu confio bastante nela como jogadora, se ela se troca com qualquer homem no jogo. Por isso que ela parou de jogar tem um bom tempo, né? Ela teve os problemas, etc., mas ela manda muita bala no fecho. Tô achando que, não sei, não vou falar nada. Vai falar nada? Não vou falar nada, vou deixar aí para que o pessoal... Pessoal que veja o gamer. E aí? Estamos um pouquinho atrasados, né? Bastante atrasado, né? Vamos que vamos. Vem. Dando uma olhada aqui no time dos caras, ó. O pessoal tá aqui, aparentemente, tranquilo. O pessoal já tá na sala. Pessoal, a gente tá aqui usando o Razer Combs, que é o software de comunicação da Razer. Eu adoro ele, inclusive eu uso ele de a dia, de conversa bastante dele, né? O pessoal da Razer treina lá. O pessoal da Razer é usado para treinar e é um excelente programa. E o que a gente conseguiu para vocês foi botar eles, o time sem camisa e o time com camisa, cada um em uma sala. E eu vou ficar trocando essas salas para vocês ouvirem eles jogando. Vai ser mais ou menos isso. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou criar um jogo e convidar esses youtubers do mal. Pra gente jogar aqui. Tu já soube os mapas? Tu trouxe pra gente os mapas já que vai rolar? Então, os mapas vão ser... O primeiro vai ser Yard. Yard do mal. Yard que é o mapa mais... Como é que eu digo? É a casa. É, é o primeiro mapa. É o mapa que todo mundo só pode jogar para a gente ter um homem no jogo. Sempre é ele. E tô convidando os caras aqui. De segundo jogo vai ser Overpass, né? Overpass. Overpass. É o mapa mais complicadinho. O pessoal vai... Vamos ver como é que vai sair. Dá uma sentida. Sim. E pra terceiro jogo, caso haja um empate, vai ficar na Bridges. Exato. Bridges que é um mapa bem comprido. Foi o mapa que a gente jogou na GameWise aí na quarta-feira. Sim. Acho que vai dar pra rolar umas snipadas legal também. É, teve vários... Teve um highlight teu, né? Que eu vi lá. Vamos ver aí na GameWise aí, no canal da GameWise. O pessoal saiu chorando, inclusive. Galera, lembrando. Os youtubers, eles estão usando a regra do competitivo, tá? Então não tem crown, não tem arma roubada, não tem nada. A regra que o pessoal usa pro competitivo, que o Intectic pode falar, ele usa essas regras o tempo todo. As regras da GameWise, que se unificaram agora, se baseiam em colete padrão, capacete padrão também, pra conseguir pegar também, no caso, o Claymore, né? O cara não tem nenhuma vantagem. Não tem como pegar mais. Flash Bang também, o cara toma. Os calçados, eles podem ser todos os calçados de GP, né? Então todo mundo pode comprar, não precisa de cash. A única coisa de cash que é utilizado também é a Sheetec, que é a Sniper. E o fuzil também... Tem a AUG. A AUG. A AUG tá lá também. Acho que só isso, a AUG de engenheiro também pode... Galera, eu acho que vocês estão aqui pelos youtubers, eu sei que eu sou muito bonito, mas não precisa ficar me vendo também, o Intectic é feio pra cacete, né? Então, vamos dar uma falada com os youtubers antes de começar o jogo, enquanto eles entram na sala aqui, pessoal. Beleza? Vamos entrar aqui. Vamos ver. Espero que vocês estejam ouvindo tudo certinho. Então, time sem camisa primeiro? Opa, e aí, galera do time sem camisa? Fala, galera. Que isso, velho? Que isso? Nossa. Quem é esse? É o Muca, né? Muca viada. E aí, senhor, obrigado. Muito obrigado. Tá na live? Tá na live? Tá na live, velho. A galera tá te ouvindo, manda um oi pros seus fãs. Que loucura, que loucura, cara. E aí, galera? Torce pra não tomar muita bala, hein? Ó, hoje vai ser recorde de hashtag Muca viado. Pode mandar aí, galera. Nossa, recorde de hashtag. Eu quero participar. Eu acho que eu mando esse aí, viu? Vou logar na minha conta aqui e vou mandar alguém para participar. Eu faço até o meu clã. Meu clã vai ser Muca viado. Foda-se. Nossa. O chadão, o chadão. Nossa. Molecada aqui, eu ouvi a voz do... da Ellen, velho. Sim, Ellen, querida, tudo bem? Eu tô bem. E vocês? Como vocês estão? Pô, eu falei com ela, fala vocês. Eu achei que eu era importante, velho. Droga. Não, vocês. Eu não tenho vocês, seu parceiro, aí. Você tá sozinho. Vem, começou, começou. Hashtag, enxado, cabeça de pandeiro. Hashtag, enxado, cabeça de pandeiro. Nossa. Nossa. Barrou as piroca, velho. Subiu uma rola enquanto estava falando do Mucar. Olha. Subiu várias rolas. Nossa. Que absurdo. Que isso, velho. Pessoal, acho que concorda. Né? Pra isso, velho. Aí, galera, russo, com o romance. Olha, velho, não dá legal analisar o chat de vídeo. Tudo bem, galera. Obrigado aí. Pessoal, vocês já estão no jogo? Vamos entrar. O time de vocês está no jogo. Hashtag, enxado, cabeça de pandeiro. Falta o Muca. Convida ele. Só vocês irem me convidando. Convidei o Muca aqui. Vamos lá. Não aceitar. Pera aí. Ele está alugando? Acho que não precisa. Nossa, mas foi histórico mesmo. Faz um minuto que estava alugando. Não, não. Entra a minha sala. Que loucura, galera. Vem, galera. Eu vou ir durante o outro time. Deixa eu ver para o pessoal aqui, ó. Fiquem prontos que eu vou ficar entrando na sala de vocês de surpresa, viu, velho? Cara, se eu ganhar, eu vou dar a bunda. Quero que se foda. Hoje eu dou. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu peço que você nunca deu. Ah, beleza. Vem, galera. Vou ali na outra conf e dá tchau pessoal aí. Tchau. Falou. Opa, aê, galera. Entrei, entrei, entrei. Estudo. 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 Estudo, estou, estou, estou. Olá, Silvio. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Melhor agora. E aí, quem mais está por aí, pessoal? Opa, todo mundo. Opa. Panca, panca total aqui. Red está aqui. Red está aqui. Red apresentando. Cadê a Carolzinha? Está aí a Carol. Estou aqui, meu amor. Oi, querida. Tudo bem? Olá. Tudo bem, com você? Estou ótimo. Melhor agora. Pessoal aí, aparentemente tem... Vocês viram o spam de mocaviado que rolou no chat? É verdade. Acho que eu nunca vi um tão frenético. Nossa, foi... Eles foram os melhores ali, velho. Muito bom. 10 mil pessoas. Pode skin feminina? Eu também não tenho. Valeu. Pode skin. Pode skin nenhuma. Ah, eu esqueci de comentar. Ninguém usa skin. Não pode usar skin, não é competitivo. E pode usar também a flash, granada azul também, de smoke, vermelha e a padrão. E a padrão. Smoke, vermelha e azul pode, viu? Seu cacete. E sem mina terrestre, claro. Tu não está ouvindo o Silvio, né? Não estou ouvindo. Não, não, não. Vem, galera. Ô, convidei vocês para a sala. Vai entrando na sala aí, pessoal. Cadê? Eu estou em crédito. Não, não. Eu já não tenho nada, velho. Se convidem. Se convidem. Eu acho que eu, inclusive, convidei uma pessoa errada aqui, sem querer. Eu só posso uma granada? Não, mas eu vou entrar aqui. Não, não sei o jovem da sala. Falta só vocês entrarem na sala aqui, velho. Inclusive, eu vou botar aqui no... Fala, amigo. Que eu estou... Nós estamos aqui contando apenas com a Carolzinha matando tudo, viu? Só isso. Ouvi falar que vai rolar lambida. Não, não, não. Ih, rapaz. Não dá para não dançar agora, mas só para constar... Não, eu ia falar besteira. Estou jogando à vontade, né? Me convida para a sala, pô, gente. Ih, rapaz. Eu também estou peladão aqui. Eu acho que eu não tenho no Silvio na lista de amigos. Deixa eu ver se eu tenho. Não, tem no sim. Não, tem no sim. Você me tem. Me convida a Nilba. Estou achando muito perigoso. Muito perigoso, isso. Deixa eu pegar os meus bocas azuis aqui para nós aqui, que você está ligado. Tá, vamos lá. Está faltando alguém. Falta o nosso amigo Zigueira, aparentemente. Vou trocar de fone rapidinho. Tem que me invitar aí que eu... Vou pegar o Kraken 7.1. Tem que te adicionar na lista de amigos. Manda aí. Ah, é Zigueira, né? É Zigueira? Zigueira. Como que não roubaram, Tonique? É, chats. É porque eu joguei esse jogo no beta. Ah, foi isso. E guardou. Ah, tá. Esse aqui você não pode ir para o Toledão. Guardou. Pessoal, a gente está com um... Uma tela hoje. Então eu vou começar... Vocês escolhem aí no chat, galera. Quem eu vou começar telando dessa vez aqui. Espectador. No time de quem? Não, no time de... Não vocês. No time de quem eu vou começar telando, pessoal? Time sem camisa ou time com camisa? Olha, eu não sei quem que é o sem camisa. Porque na teoria a gente... Estou com camisa, estou com camisa. Não, vocês são com. A gente é o com, mas está todo mundo jogando pelado. Que sentido faz isso? Sem camisa ou sem camisa? Opa, nossa amiga Intec TV. E aí, galera? Beleza? Beleza. Beleza. Mutei o Intec TV aqui para mim, que estava ouvindo a voz dele e a minha de volta, que é a pior coisa do mundo. Pessoal, só botando os youtubers aqui na sala, a gente já vai 10.300 pessoas acompanhando. Vixe. Não consigo ler, velho. Camisa sem, camisa com o Silvio, o Silvio com camisa sem, sem, sem. Nossa, velho. Aparentemente tem mais pessoas para o sem camisa, velho. Não, não. Estou aberto a meio de rado. É com camisa. Não, é com camisa a maioria. Com camisa, com camisa. Nossa, com camisa. Desculpa? Invitar para o lobby? Já tem lobby aí? Já. Já te adicionei. Estou te botando agora. Vem, Arthur. Cadê a trutinha? Estou aqui, estou aqui. O que falta? Cadê o headshot? Falta eu, falta eu. Me invita. Muka Muniçoca, LDS, Vini, Samuka, Karol. É o truta que eu não sei. É o truta que eu não sei. Você recebe um zilhão de pedidos. É o truta que eu não sei. É o truta que eu não sei. Isso aí, acorda. É o truta que eu não sei. Aceitei aqui. Aceitei. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Truta estava apontando o lápis ali e foi ali cortar o lápis. Alguém convida. Zigueira, vai para o outro time, por favor. Para o Blackwood. Vai jogar. Vocês vão jogar atacando. Truta Vigita está ali já. Estou aqui. Está na pista. Opa. O Zigueira está para o outro lado lá. É, o Zigueira vira casaca já, velho. Né, mano? Zigueira. Isso é do nosso. Pode parar de virar casaca já, homem. Só clicar do lado vermelho ali do mapa. Cara, como é que clica, velho? Como é que clica? Olha! Pega o mouse. Pega o mouse. Aí tem ali, clique aqui pra... Aê, Jô. Finalmente. Agora sim. Salva de palmas. Salva de palmas. Gente, eu vou dar um conselho. Já tá pronto. Já tá pronto. Já fica certo pra não... Não tem que ficar recusando, pessoal. Pessoal, vai lá. Fiquem prontos aí. Eu vou lá avisar o outro time, galera. No meio da partida eu volto pra vocês aí, porque eu vou telar dessa vez o time sem camisa e no outro mapa o telar o time de vocês. Não adianta. Ô, Jadis, coloca o Skymaster aí de OP, que ele vai ver as pirocas. Barra mod, Skymaster. Os caras lá gostam de piroca. As pirocas tão frenética hoje, velho. Passando tão rápido que não dá nem pra clicar. Pô, minha patente é a mesma. Olha a patente do Truta Mejita, cara. É sempre isso. O Skymaster é muito rápido. O Skymaster mandou WhatsApp até. Tá certo. Já, vamos lá. Eu vou lá pro outro time, galera. Dá tchau aí pro pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Eu sou recruta novo no negócio aqui, velho. Meu Deus, eu tô tendo... Expande. Aí, galera. Silvio, eu tô indo ativo, Silvio. Tchau, pessoal. Falou. Valeu, galera. Até na próxima aí. De Desert Eagle. De Desert Eagle. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui. Fala, Chadão. Tudo bem com vocês? Tudo bom, cara. Olá. Como é que vocês estão? Já teve o papo? Vocês já estão prontos aí? Eu tô vendo que já pode dar gol. Eu tô prontos dessa porra, velho. E aí, e aí? E aí, Titanic? Quem que vai aparecer? Intactic é do lado do Chads. Deixa eu mudar. Que a voz dele é horrível. Beleza. Opa, obrigado. Bem, pessoal, eu tô indo aqui acompanhando agora. Fiquem ligados aí, vai rolar o jogo já. Tô iniciando a partida. Vou só mostrar pro pessoal aqui na live a tela cheia. Inicie o jogo, você perderá o rosto. Que da hora. Comecei. Foi. Pronto, galera. Isso tá aqui, ó. Você vê o pessoal ali no jogo. No load enrolando. Olha o headshot, velho. Olha como é bonito o headshot ali. Tô ostentando. Olá, Marilene. A noite tá inga, vinho e muito sexo. É o Heidram que ele tá jogando, né? Heidram. É. Heidram. Aquele poder azul dele lá, mano. Ai, mano do céu. Pegueira tá em Petrópolis, cara. Um de pingue lá. Não chegou a internet nova lá ainda. Eu sou um cara oculto. Olha o meu ícone. É um bonequinho cabeçudo com uma capa do Assassin's Creed, velho. Que loucura. Esse negócio é uma coisa cabeçuda. Vai começar, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Fazendo o que a gente treinou, hein? Eu não me matei. Não foi o suficiente. Me matei agora. Não me matei, né? Onde que é ter? Já bota... É em vocês. Nenhum passou. É em vocês aí. Expectando aqui os snipers. Tá vendo? Eu peguei um cara. É isso aí. Estão vindo aqui, hein? Espera aí. Estão indo. Calma, calma. Vai passar. Vai passar. Entrou, 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 entrou. 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 Pau, pau. A Ellen chegando ali. Tem gente de skin? Estão falando que tem gente de skin. Remake. Sou eu que estou de skin, velho. Não cuida, cuida. O que é que está com o colete? O que é que eu tenho... Headshot está de skin. Headshot está de skin. Corre isso aí. Conserta na próxima. Aí, headshot. Remake. Dá o remake. Não tem. Não morreu, velho. Dá o remake. Os youtubers... Vocês veem que o competitivo não é o forte da maior parte dos youtubers aqui. O pessoal esqueceu de botar aí. Botou onde? Botou aí. Vai que você mata aí. Já pode ir para o remake já, galera. Já pode ir para o remake. Vocês podem ir saindo já. Não, mas o round é nosso, feio. O round é nosso aí, mano. Já era, já. Ganhou, moleque. Ganhou. Ganhou. Pode ir para o remake. Pode ir para o remake. Pode ir para o remake. Tira da ass... Boa! Esse YouTube eu sou muito zoado, galera. Esse YouTube eu sou muito zoado. Deixa eu lá xingar o Zigueiro. Espera aí. O Zigueiro, que porra é essa Zigueiro? Não foi o Zigue, foi o Head. O Head? Que headshot? Então é o cara profissional, praticamente. Você é quase profissional. Eu esqueci, cara. Eu esqueci de tirar a skin. Foi mal. Eu vou aproveitar e botar... Tanto que eu não sei. Tanto que não saiu? Ah, eu saí. É para sair da remake. Da remake. Eu fiquei falando. Espera aí, deixa eu tirar. Eixe filho da... Pô, já roubado. É a pica até. Ó, capacete padrão, colete extra forte... Não, colete padrão. Colete padrão. Colete padrão, Zigue. É para sair todo mundo, então? Pode sair. Colete padrão, Zigue. É só isso. Capacete padrão, colete padrão, luva protetora, pode? Luva protetora pode. E calçado protetor. Calçado protetor rápido, pode? 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 Mas eu usaria o rápido, né? Calçado rápido, né? Que eu fio com foguete no cu. Exatamente. Capacete padrão, é. Muda o churico para buscar o pé no cu. Sai aí quem está indo. É, galera, vamos lá. Fica pronto. É só que esse lado. Caralho. Deixa de querer roubar. O Desce está querendo roubar aqui já, pessoal. Ele já quer, não, não, ganha o meu primeiro, já está valendo. Deixa roubado. Eu estou checando. Ah, eu passei de time. Ô, Zigueiro. Vocês não estão sendo profissionais. Vou chamar de qualquer jeito. É truta, truta. Diga, diga. Daí, você tem que ficar mais escondido possível. Deve ser poder da Rez. Então, a gente entrou no bomb. Opa, eles estão fazendo uma tática. Vou até passar aqui já. E aí, galera, voltei. Voltei. Que isso? A Ellen já está gritando aí. Eu não estou falando nada. Ô, Chads. Ô, Chads. Ô, cara. Você sabe quando que a Ellen vai matar dois de novo em um round? Não vai. E ela chegou atrasada. Olha aquela esquentada. Olha ela atrasada ali, mano. Aí ele estava mais atrasada que o Batman sem carro, velho. Para de falar isso. Espera agora. Para de falar. Estou ligando para o Procon. Eles não são profissionais. Eu estou ligando para o Procon. É uma puta de uma falta de sacanagem isso. Vem, galera. Fica falando. Para, amigo. Estou aqui. Manda. O pessoal no chat que correde. Adel, só um pouquinho dela. Eu não ouviu o quê? Pessoal no chat que correde. É só para esfriar os ânimos. Depois dessa puta falta de sacanagem eu fiquei nervoso. Vamos esfriar os ânimos. A gente quer fazer o couro, vai. Não, não. Sem couro. Só a tabela. Vamos lá. Três, dois. Nossa, por favor. Acho que essa é a deixa para a gente sair, galera. Deixa eu voltar no outro time lá. Beijo. E aí? E aí, youtubers? Olha, jovens. Que foi? Olá, jovens. Prontos aí? Prontos? Espero que sim. Sim, pronto. Cara, por favor, adiciona a mãe que o pai está doido. Filha da puta. Oi, galera. Por favor, falta só vocês ficarem prontos. A Yelen e a Muka, que estão ali reclamando. Fala do Procon, mas tu não está com o negócio pronto. Seu merda. Cara, eu estou aflito, cara. Eu não quero ficar pronto agora. Estou aflito. Estou aflito. Ah, é só o que me faltava. Galera, indo aqui de novo para o game. Agora, 0x0, hein? Começando. 0x0. Todo mundo agora, sem skin. 0x0. Sem skin agora, né? 0x0. Voltamos sem skin, por favor. Já sabem que vai ser... Eles estão no nosso lado, então. A gente está ouvindo a voz dos caras. Eu vou ouvir, ó. Estamos ouvindo a voz de vocês. Já foi, já ficou o raiz. A gente está no processo de relembrar. E aí, galera? Acho que é bom de falar o game agora, né? Não, não. A gente acabou de falar o diferente agora? É, você vai. Aí, vai começar. Aqui na vagem, então. Vamos dar o pezinho no muro aqui do lado esquerdo. Sobe, vai todo mundo por cima aí. E seja o que Deus quiser. Ah, galera. Vamos lá. Vou voltar aqui para o outro time. Porque eles que estão... Eu estou com a tela deles. Boa sorte para vocês, pessoal. Não erra nada agora, pelo amor de Deus. Falou. Voltei agora. Voltei agora. Galera, o que é isso, velho? Que briga é essa? O Vini é o Pastor Tobias. O computador da Carol é o Concurador do Filho. O General Buceta vai ficar fazendo o backdoor, tá? Tá bom. Se os caras te der um back, velho, tu pega e queima, velho. Se foda o universo. O DS é uma cama e piroca. Desce, é uma cama e piroca. Olha, desce, é uma cama e piroca. Foi mal, foi sem querer. Meu Deus. O jogo não está pronto para competir, velho. Não. O que? Vai ter que voltar de novo? Não, pô. A Carol não entrou. A Carol não entrou. A Carol não entrou no jogo? Passou um L. Passou um L. Tem que dar remake. Tem que dar remake. Remake de novo. Ah, para. Recame. Comecei morto. Ah, meu Deus. Os youtubers com o PC de sucrilhos. Fala uma merda agora. Ainda bem que tem remake, porque na moral, você começa a stream e o cara que está streamando, ele pega e te dá um tiro, aí você já tem que estar de sacanagem. É, velho. Vou no Progo. Vou no Progo, velho. Eu vou no Progo também porque o Chaz que deu um tiro, cara. Amigo. Ele está a favor deles. Sabe, eu não estou torcendo por ninguém, tu está entendendo o esquema? Mas, assim, se eu tiver a chance de chutar o pau da barraca, eu vou, velho. Adoro. O Chaz, é o seguinte, velho. Vou falar a real. A gente já percebeu qual é que é a sua. A gente está aqui no link fake para você não entender. Eu vou te chegar no Twitter. A Ellen é a Madame Milu, o Vini é o Pastor Tobias, o Samuca é o General Buceta, velho. A gente vai se chamar no link name alternativo para você não entender. Esqueceu de mim? Você esqueceu de mim? Eu vou no Progo reclamar dessa sua amizade, então, seu lixo. O D.S. é o Coronel Piroca. Ah, agora. Aí, valeu. Agora, agora. Melhor. Ah, fala sério, né? E o Mocaburiçoca é o Brioco Fresco. O Truta deu resto de... O Truta deu resto do espectador, velho. Esse que é médico do sujo. Nossa, que médico do sujo, velho. Porém, está morrendo já, começou, o que está acontecendo? Avisa ele que você não é contigo. Ah, galera, só ficar pronto de novo ou ficar pronto aí, velho? Meu Deus, galera, não dá para fazer uma live séria com esse. Cara, mano do céu. Ai, mano. Nossa, velho. Opa, todo mundo quase pronto. Todo mundo pronto, agora só bota eu. Contact. Vai na live, né? Contact. Olha o que eu falei. Truta matou 15 pessoas no Airface já e pegou a patente 1. Ai, cara. Começando aqui, pessoal. Vai começar. É, eu não consigo me concentrar nunca. Vocês hoje mais, tá louco? Não dá, não tem essa de concentração. né, querida? Vamos aqui, galera, para tal do jogo novo. Eu tenho que me concentrar no jogo. O negócio é rasgar o bombe. Isso aqui é uma gralha, né? Isso aqui é BR, cara. O negócio é rasgar o bombe. Rasga o bombe. Vamos se preparar que agora vai começar a putaria. E aí, galera. E aí, galera. E aí, truta? Não tem levadora de atenção para a canalzinha. Fala, cara. Não resta o spec não, hein, truta. Caralho. Caralho. Porra. Vamos lá, vamos lá. Chave agora. E aí, vai aonde? Vai para a cidade. Começou. A galera vai se matar agora, né? O truta vai reviver. Gente, dá calma de smoke aqui embaixo. Não é para reviver, hein, truta. Não é para reviver, viu, senhor? Tá bom. Vamos lá. Chato de cabeça de pandeiro. Porra, ninguém me deu. Desço, vem. Tá pensando aqui, o Ziggira já só veio na live, ó. Quem clicou? Nossa. Antes eu pego ele. Na feira. Peguei na reta aqui, ó. Boa. Boa. Nós vamo. Chama que é nóis. Opa. 5 na E. E Carolzinho, já vamos chamar do janelão. Silvio Santos WF tá marcando. Já pega um. O Muka Minissoca já tá down. Nossa. Double kill do Silvio Santos. Triple kill do Silvio Santos do CS, galera. Vamos ver o que o Ziggira consegue fazer de médico aqui agora. Tô entendendo. Olha Helen, Já matou o Vini Desce e vai o sutil ali E lá vai ele com a sua 12 Será que ele vai conseguir? Eu to contra todo mundo Eu vou matar toda essa porra moleque Pode colocar meu nome aí ó Troféu nobel da noite Troféu nobel da paz Faz a paz Desce e vrog Tinha ficado no 5 contra 1 Nem clicou Olha Apimentando aí um pouco O game Vamos lá galera Vamos lá time Vamos ver o destaque aí da equipe sem camisa Por enquanto eu to aqui no Consílio Santos do WF Que foi o highlight aí do último jogo Do último round Viu que passou E o pessoal trocando carícias Samuco já pega o Truta Vedita ali na tela Não passou um no L também Passou mais um no L Com o Ren Vai indo Vini Vou ficar na dois sozinho Yola dá a troca de tiro aqui E o Silvio consegue matar o Samuka, que HS lindo. E agora vai ficando cada vez mais difícil. O Mucca ali super atrasado. O Mucca ali super atrasado. O Mucca na base ali, tentando ver como é que funciona o game. O Vini ali tentando aplicar, já chegou a ser pesado. Ninguém passa feirão, que tá o Zigg. Ô, inverteu, hein? O Zigg inverteu. Ah, velho. Headshot ainda não plantou. Fica aí de boa. Entrou no janelão. Olha, volta pela base. Deixa eu voltar pela base aqui. O Zigg tá na feira. Ó, voltaram. Inverteu. O Mucca ainda na base. O Zigg inverteu. Dois. Inverteu o Zigg e mais um. Beleza. O Zigg vai subindo na rua. Tô marcando a dois. Tô, cuidado aí pra passar aí. Ellen, fica aí, fica aí, Ellen. Fica aí. Eu olho onde... Tô porta dupla. Tô porta dupla. Já vai subindo. Quem é aqui no meio? Tô olhando pega. Enquanto isso, o DSVrog vai marcando ali. Olha o Vini já chegando, matando a Carolzinha aqui. Ih, headshot lindo. O Zigg era pega o DSVrog. Headshot também consegue pegar o Vini. Esconde, esconde. E agora vai pegar o Zigg era, consegue pegar o Mucca Moniçoca e já vai recuando. Headshot tá entrando quase, calma. Tá até cadastro, velho. Tá até cadastro. Agora na câmera da Ellen. Zigg ainda tá lá em cima ainda na dois, hein. Ficando ali sem saber o que fazer. Já vai recuando. Tô dentro do bom. Pro momento ele plantou uma claim. Voltou pra Double Door. Vai, 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 Ellen. Vai, velho. Ó, o Zigg tava, morreu. Meu Deus. Entra essa merda, entra essa... Sobe, 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 sobe. Sobe, Ellen. O tempo, engole o cara. Você tá de fazer um pedaço da rapa. Valeu, valeu, valeu. Nossa, tava dentro de casa, Ellen. Valeu, relaxa. Olha lá, estamos aqui agora no 2x0 pra equipe do time com camisa. Deixa eles lá dois. Eu vou cuidar um aqui porque eles tão vindo muito um. Meu cadê é uma boa. Diz aí, Samuco, né, que eles vão passar. Tá foda aqui, velho. Aqui, chegará, velho. O Samuco nem deixou eu me matar aqui. Já vai matando o Buca Moriçoca. Tá lá ajoelhadinho onde tá a grada rosa. Eles querem não passar. Lá vai o Bini. Um entrou, bombe. Bini, Samuca, e desce o Vrog entrando no bombe da 2. Já perdem o médico. O Karolzinho acaba eliminando. Relaxa, galera. Vamos jogar na calma. Já dominaram o 1, já. Nossa, tá lá. O Vini acaba pegando a Karolzinho. O Zigueira mata o Vini. Tu, você não pode ir lá em cima. Tu, você não pode ir lá em cima. Você tem que ficar atrás, Du. Dudu, seu papel é reviver, velho. Não precisa esperar, não. Você pode matar ninguém. Nem fodendo. Eu não vou ir lá plantar mais a porra da Claymore, não. Não vai, então. Não vai, não vai. Não vou mais fazer isso. Velho, fala sério, mano. Calma, calma, calma. Relaxa, relaxa. Relaxa. Só faz a mesma marcação aí. Acerta o estilo aí. Tá vendo aqui o pessoal aí dos youtubers tentando se acertar aqui agora, mas eu acho que nada que tem o Muka viado consegue render tanto assim competitivo ali. 3x0 já vai ficando cada vez mais difícil do pessoal aí tentar alguma coisa. Posição, galera. Fica na posição. Dá uma olhada aí. Se rolou alguma coisa, avisa o Samukão. Vamos lá, galera. O problema é que já descobriu já. Tudo bem. Tomei. 1. Batei o Zigueira, batei o Zigueira. Já pegue o Zigueira ali na Claymore. Eu acho que eles estão 1, hein? Eles estão 1. Continuam. Tomei o Zigueira ali na Claymore. Tomei. Não, velho. Não, eu acho, hein? Caraca. Eu acho, cara. Eu acho, galera. Nossa, lindo o Samukão agora com a sua Deagle. Pegando já o Samukão. Ah, tá na base aí. Ele está reviver o Zigueira. O primeiro resto do jogo, eu acho. Nossa, o Samukão pegou 32. Nossa, olha o Muka fazendo quase um highlight aí. O Silvio Santos consegue contê-lo. E a Allen vai pegando aquela ausência de G. Mata eu aqui. Mata eu aqui. Eu morto aqui. Ficou meio homossexual, mas realmente. Esse homossexual também, cara. Então, onde que está? Onde que está? Mais um Reza aqui no game. O Silvio Santos acaba pegando o Vini. Desce e o Frog vai. Atira, 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 atira. Tira. Desce e matou. Que linda. Desce e matou. E 3 a 1. Nossa, velho. Matou o Headshot e o Silvio. Que sujo. Isso aí mesmo. Sujo. Sujo. E meu cadê, ele ir embora. Acompanhando aqui agora o Samukão. Quer ver se ele pega alguém no começo do round? Que é super importante esse posicionamento do meio, né? Com certeza. É aí que ele vê se o time vai pra 1 ou vai pra 2. O Sniper nesse mapa aí é de suma importância. O Sniper já fica pronado ali na 2. Entrou, passou 1. Entrou, entrou. Tem que ter vividito aí, Zigueira. Vamos subindo ali no deck. Passou mais 1 aqui. Está aqui, está aqui. Uh, Samukão. Pera, Muca. Ai, velho. Porra, Muca. Passa de tiro agora ali no meio do Bomb. Ai, susto. Zigueira pega o desce e o Frog já mata o médico. Já tinha passado atrás da parede, velho. Ô, Muca, você fez errado agora, mas tinha que ficar correndo rila você, mano. É verdade, estou com muito pouca vida. Só tenho eu aqui. Hum, a caralhazinha está jogando muito, hein? Só, o que eu não conheço do vídeo dela e nós estamos morrendo pra ela. É, Liz, tem que ir com tudo pra esse vídeo também. Ah, o Sniper contou pra sapar. Ellen já reduz ali, matando o Sniper e o Santos do WF. Mano, o Bomb ali não está funcionando, cara. Não está segurando nada, você. O Sniper está sempre indo ali por cima. Ah, não dá, velho. A Liqueira pega 4. 4 a 1 pro time com camisa. Ah, agora vamos atacar. Ah, mudou, velho. Vamos, vamos, vamos. Mudou de lado aqui agora. Pessoal, o jogo muda sozinho os times quando chegam em 5 rounds, pessoal. Não, vou com o Muka, vem. Vai, vai, caralho. Vai, eu tenho que subir. Ah, ele acredito, cara. Eu tenho que subir também, velho. Eu tenho que subir também. Agora quem está atacando, está defendendo. Você está defendendo, está atacando. Eu desço pegar você, cara. Eu desço. Vai, desço. O time vai fazer que ele já pega o Samuka ali no meio. Olha o ping do Zig, velho. Eu já tinha sumido dali faz tempo, mano. Olha o cara lá em cima, hein. Lá no lixão tem um, hein. Vou marcar a janelão. Tomei o Flash na cara, fodeu. Peguei o Silvio atrás. Pronto. Tem dois meios, dois meios, dois feiras. Tem dois feiras, tem dois feiras. Zig cravado no... De quem vem da bagunça. Olha, ele ficou morrendo com o gol, por quê? Ah, não tem nada, velho. Vamos lá, vamos lá. Relaxa, time. Vamos subir, vamos subir. Opa, pessoal. Opa, embaixo. Opa, embaixo. Opa, embaixo. E talvez seja o último round, match point. Galera, só para vocês, eu estou aqui. Vou ficar acompanhando o último round com vocês. Ah, maluco. Mas mulher, hein. Estou te seguindo, Red. Não tem que falar nada. Ah, e tem aqui. É dois. Tem pela unha. Dois feiras. Passou. Me ajuda aqui. A unha por cima está... Mooka está pegado. Mooka está pegado. Eu acho que é dois, hein. É dois, é dois. Vai para dois. Acho que é dois, hein. Tem porta também, Sniper. Vai! Porra. Sniper, rushou a porta também. Quem está caído aí? Quem está caído aí? É o Zig, é o Zig, é o Zig. Nossa, boa. Tem no meio, gente. Estou chegando. Já avisei. Truta, tem aí? Tem aí. Truta, me dá rest, Truta. Ali eu tenho o meu hit. Puta merda. Tem um aclimo aí, protegemos. Vamos ver a comemoração dos caras, velho. Estou lá no outro hoje. Estou lá no outro hit lá. É, galera. Esse pode ser o último round, hein. O Vegeta está vivo, velho. Tem que matar ele, que ele é médico. Tem que caçar, velho. Caça e mata. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Vai atrás e mata. Planta, gente. Marca o corpo. O tio está tratado por esse tempo. Mata. Está azul, está azul, está azul. Porra, matou o outro, velho. O Vegeta deu um... Team kill ali no headshot. Desespero do pessoal. Vai, agora passa, agora passa. Olha o Samuca. O Samuca aí jogando no gostado. O Samuca reduz ali, honrando o que ele falou. Está tudo dando cum, porra. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Fica aí, Samuca. Bem aí. Tocar, eu estou botando o ovo aqui. Eu estou chocando a bomba. Tô dando uma chocada aqui na bomba. Upa, Ellen. 5x2. Ellen, 5x2. Se der mais um round pro pessoal do time. Do time com a camisa ali. É, acabou o primeiro barro. É o que eu falei. O Ziggio fazendo a diferença ali no time. Sempre pegando o médio, pô. Fazendo oito barra três. Eu subo contigo, eu subo contigo. Dá um pé lá pra Samuca lá em cima também. Olha lá, tequei alguém já. Vai, vai, vai. Vira e mata. Entra lá. Entra lá e mata o Silvio. Entra lá da esquerda. Tem revive, velho. Onde eu estou? Tem revive primeiro. Desce, lado esquerdo. Cuidado, velho. Está até cadastro. Vem me reviver. Vem, desce. Pode vir agora. Vem agora, desce. Me reviver aqui. Porra, desce. Matando a garolzinha aí. Pessoal clamando por uma virada aí. Tá, coletinho aí, o Muka. Ó, está passando aqui por trás, eu acho, hein? Sim, está passando por trás. Está vindo por trás. Nossa, que susto. Nossa, o granadeiro do headshot agora matando o Muka. Olha o Silvio ali. Eu acho que acabou, hein? Vini, está vindo base TR. Base TR aí. Uma bela jogada acaba 6x2 para o time com camisa. Relaxa. Viu o Silvio falando? Chupa. 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 Fala aí, Silvio. Chupa. Chama de palma aqui. Chama de palma para nós aí. Está fazendo alguma coisa isso daqui ou é só por leve esporte? Está valendo dinheiro. Valeu de nós. Porra. Vai, Silvio. Vai, Silvio. Ah, pessoal. Bora, então. Vamos tirar o bilhete bem. Nossa, eita, que lag esse? Meu. Vai fazer uma internet aí. O pessoal estava travando. Ali, vamos para outra clica aqui. É, aparentemente. E aí, pessoal, e aí, cara? O que foi isso, velho? Ah, fala para o Zigg. Não, não vou chorar, não. Eles mereceram ganhar. Eles mereceram? Tem que saber perder mesmo. Tem que saber perder? Eles mereceram. Eles mereceram uma pica no rabo deles. Mas vou doar o milhete para o Zigg, viu? Todo mundo com frag de médico aqui no meu time. Que negócio que é esse aí, mano? Na moral. Tá, então, vou fazer uma entrevistinha rápida aqui, assim. Desce, o que tu acha que foi o problema de vocês aí nesse mapa? Eu? É. O problema aqui nesse mapa foi Petrópolis. Por favor, prefeito de Petrópolis, traga uma internet melhor agora. Porque o nosso querido Zigueira aí está com um problema muito sério na internet dele. Então, por favor, prefeito de Petrópolis, colabore. Pessoal, a gente vai fazer esse jogo seguido ou vocês querem um tempo para consertar as coisas? Não, não tem nada que consertar aqui, não. Não tem nada que consertar aqui, não. Se melhorar isso aqui, estraga, cara. Mano, Overcast, esse mapa é bom. Esse mapa é bom? Esse mapa é bom. Agora eu vou acompanhar o outro time, galera. Toca de time comigo, amigo, fora do deck. O legal é que esse mapa de time nunca jogou. Vocês nunca jogaram? Tudo bem, Jadinho. A gente acerta uns pixels marotos ali. Tem uns pixels bons ali, amigo? Tem, tem. Eu só não sei onde fica, mas tem. Tem um só de ser bom, mas eu não sei onde fica. Vamos lá, galera. Querendo as balas. Vamos lá, galera. Dá pronta aí direto. Deixa eu avisar o outro time. Arrumar os equipamentos. Aí, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Prontos aí? Tudo bom, tudo certo. Vocês querem um minutinho para consertar? Oi, Jadinho. Vocês querem um minutinho? Cabeça de pandeiro. Fala para ligar o hard lá no time. Olha. Tu viu a reclamação do pessoal lá, Zigueira? Estão falando para botar no easy, para botar no hard aí. Eu pensei que era pop e fácil, né? Pop e fácil. Você sabe que o problema, na verdade, é ligar para a prefeitura aí de Petrópolis para melhorar a tua internet, que está trepondando. Só tem uma coisa. Aí. Posso mandar um recado aí para o time adversário? Claro, pode. Por favor. Por favor, mano. Moleque. Só que já vai falar isso. Muito obrigado. Tava feliz com o seu... Um beijo grande, né? Um beijo grande e acabou. É isso. O Mook. Fala que o Mook é viado. Só para ele lembrar. O Silvio, o Silvio, vai rolar a lambida agora? Ah, deixa eu passei lá na minha frente para você ver. O pessoal comentou ali que tu estava usando muita cara e pouca faca. Eu quase passei a lambida no outro mapa, porque eu fui matar, vocês mataram. Aí eu fui matar o outro, vocês mataram. Vocês estão batendo demais. Vocês jogam muito. Pelo amor de Deus que te manda. O Zigueira, fica pronto aí. É, até o próprio Tito. O Zigueira, para de conversar. O Zigueira fica conversando aí. É, o Zigue, em vez de ficar pronto, fica batendo papo. Muito obrigado. Vamos para o jogo aqui, pessoal. Rolou um recado que foi mais ou menos assim. Tipo, não tem como. E o outro foi que... Vai ter um campo de BF, né? Ah, esses caras são muito sinceros. Eu não quero mais avisar. É muito estranho. Eu vou jogar de crowd. Eu vou jogar de crowd, já estou avisando. Eu vou botar meu cash. Vem dois, vem dois, Samuka. Vale dois, Samuka. Eu fui um, eu fui um. Não, mas tem que vir dois. Vou botar aqui no jogo, pessoal. Onde que é a dois aqui? Sai do, sai do, sai do, sai do. Vou botar para outro time. Ó, já está aqui o cara. É a dois, é a dois. Que bom, hein? Não me matei. Tem que ter alguém, então fala para ele. Enquanto isso, já vou vendo aqui a Ellen no caminho. Acompanhando aqui, pessoal, o time. Enquanto isso, o Sylvia já vai matando o Bini ali, ó. Tem nego aqui, hein? Sim. Acompanha aqui, pessoal, o Tio no passo. Do off-pace aqui, a lenda. Tem dois, tem dois, tem dois. Deixa eu vir, deixa eu vir. O headshot é largado no meio do mapa. Olha, velho. Olha as costas ali para o Samuka. Samuka está no bomb. Olha o headshot. Samuka vai tomar uma pazada. Olha que o Samuka vai tomar uma pazada. Olha a costa. Pô, acho que ele foi por causa do anticlima, cara. Porque ele passou a semana, o McLean não morreu. Samuka quase perdeu. Foi sorte. Vai dando um highlight ali. Foi sorte. Costa, Sylvia. Nossa, valeu, valeu. Ih, morreu. O que ele deu defusor, foi isso? Morrendo ali para o Sylvia. Tô me matando aqui. Tô me matando aqui. Hashtag o cara do lado do chat parece o Greg. Que porra de Greg. Ah, tá. Ai, a garota, nada. Nossa, foi inteira. Quem, quem, cadê? Vem, vem para trás com o tio. Eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha. Vem, 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 vem. Ninguém mais perdido que o Pedolfo em festa de anão ali. Ainda 100% agora. Vamo lá. Eles estão na volta, estão na volta, estão na volta. Estão na volta, estão lá atrás. Vai, morreram. Pessoal, tem muitas pessoas acompanhando o chat para fazer o sorteio do chat aqui, pessoal. Inclusive, o primeiro que mandar... Um chat, por favor. O primeiro que mandar o nome, o primeiro nome, o primeiro nome do Headshot RJ no chat vai ganhar. Ele pulou para os canos. Adoro. Vai ganhar 10 cadqueras. Não, é o Pachala Vida. Primeiro, fica de olho, pessoal. Fica de olho para saber quem foi primeiro. Nossa, caraca. Não pode falar, né? Pachala Vida nos vir, né? Eu vou vendo aqui, pessoal. Acompanha o chat e o nosso staff. Tem que acompanhar o chat. Tem que me matar aqui, senão... Opa, rolou primeiro ali. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Sobe, 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 sobe. Só vai subindo. Nossa. Então, mas eles estão aqui também. Pessoal, é muito frenético. Wilson, Wilson. Ah, meu Deus do céu. Não dá pra fazer sobeiro assim, pessoal. Ah, meu Deus do céu. Truta cascada aqui, ó. Boa. Aqui, aqui, aqui. Vamos fazer ela para o céu. Vamos voltar no mobilão? Só para saber. Dá vida aí. Ele limpou o chat. Valeu. Não dá pra olhar o chat. Leandro. Tá rolando Leandro. Eduardo. Platão da cobre ali. André. Que a porra toda. Não tem como. Ó, tá lá em cima da casinha. Eu falei o sorteio no último que falar? Eu vou ficar o Wilson até amanhã. Vou colocar um vidramão aqui. Brincadeira. Ai, velho. Que perdidão, mano. Opa, quem mandou o nome completo ali. O cara falou Wilson Brasil. Eu vi. Pegou? O nosso staff pegou aqui. Vai mandar uma mensagem para a pessoa. Manda uma mensagem para a pessoa, querida. Por favor. O nome dele é Wilson mesmo? Com uma granada aqui. Ah, morri pra ele. Sim, o nome dele é Wilson. Wilson Brasil. Meu chanai, inclusive. Meu nome é Wilson. Meu chanai, inclusive. Meu nome é Wilson. Esse é o nome de você. Não. Esse é o nome do chat aí já. Deixa lá viva. Sai do bobo. Sai do bobo. O nosso staff pegou ali o nome do primeiro cara. Muito obrigado, querida. Basta não. Nossa amiga aqui, cara. Basta não. Basta não. Basta não. Meu deus. Vai vir matar. Calma, Wilson. Vai vir avada. Vai vir avada. Opa. Tirol. Não precisa mais espamar o Wilson Brasil não. Já acabou. Já acabou. Dois. Era o primeiro. Vamos acompanhar o Silvio que já tá lá na frente. Vamos lá, acho que hoje vai rolar uma apasada, uma apagada. Ih, já tomou. Nossa, não, que isso. Vai dando um HS ali na lente. Pera aí. Olha a lambida. Não. Caraca. Não, gente, vocês me deixaram sozinhos nessa parte. Gente, passou na van. Eu acho que dessa vez fosse rolar. Talvez no próximo aula. Na porta, na porta, ali, ó. Será que rola uma lambida na carola? Que rola, porque ele... Ele tava muito minhado já, porque ele tinha trocado um tiro com a Ellen. Ó, na porta aí, ó. Ele tá à direita, escondido atrás da porta. Samuca ali jogando bem nesse mapa agora. O pessoal tá fazendo comunicação, cara. Se liga. O Carol tá sozinha no time? Volta aí, volta aí. Todo mundo se comunica ali pra carolinha. Vamos andar aqui agora. Steph, você está preparada? Boa. Você está pronta. Steph, você está pronta? Mais um sorteio? Steph! Tá aí, tá aí, tá aí. Ai, peraí, peraí. Ai, peraí, peraí. Ai, peraí. Boa, boa. Ai, peraí. Tá bom, tá bom. Tá bom, jogou muito. Olha ali a Carolzinha. Tem a dois ainda. Olha o sabucador do ninja. Tem a três, sim. Ah, é verdade. Você bateu um. Ah, tem a mais três ainda. Vocês morreram fast. Dá, por favor, o nome do vencedor aqui. Por favor? Você saca ele? Vamos pra um, então, que tá mais fácil. Vamos agora, sim. Vai pescar aqui um ou outro. Pesca aí. O Silvio pegou. Passou um pra cá. Tá, entrou aqui, entrou aqui. O Medida já vai pra cima de médico. Tem lá no bomb, no bomb. Meu Deus, me matou. Pegou a Carolzinha, já vai deslizando ali pra pegar mais um bom. Vamos ver se o Silvio consegue pegar alguém aqui. Eu nunca não sabia nem nada. Ai, caralho. Não. O Medida já vai pra cima de médico. Onde foi? Galera, o vencedor do cast foi o NXLeo5. A Levap vai mandar mensagem do seu PIN de cast. Nas próximas... Nos próximos sete dias ou até. A volta da nossa base. Eu vi milhares passando lá. O Silvio tem uma oportunidade aqui em mãos, galera. O Headshot matou. Matou o J. E o Vini vai aproveitando ali o espaço do mapa. Isso que é adrenalina, né? Matei o médico, pô. Matei o médico, já... Já, vem pra mim. Tá tocado o Vini. Tá tocado o Vini, tá tocado o Vini, tá tocado o Vini. Tá tocado o Vini, tá tocado o Vini, tá tocado o Vini. Nossa, o Highlight do Vini agora. Ele tá super cercado. Conseguiu o Headshot RJ. Silvio Santos tá esperando ali alguém pra pegar na faca. Eu vou mandar mais uma aqui, produção. Tô lá do direito. Produção. Tô lá do direito. Saiu. Voltou. Eu vou mandar mais uma. Pera aí, pera aí, pera aí, que agora o Silvio acho que vai pegar alguém na faca, hein. Rolou uma flash? Rolou uma flash. Tá só esperando ali com a pá na mão. Tá ele ou o Vini? Tô à frente, tô à frente, tô à frente. Tá ele ou o Vini, vamos lá. Pazada no Vini. Ele prometeu, hein. Ele prometeu. Esse menino é uma figura. É. 4x1 aí, em grande estilo, do Silvio Santos do CS. Ai, mano do céu. E o Vini falou que vai ter troca. Olá, é. Cadê você? Cadê você? E aqui, hein. Pronto, pode ir pro sorteio de cash aí, que agora tá valendo. Vou mandar agora qual é o primeiro nome do Zigueira, o pessoal sabe? É, o pessoal já dá. Essa aí é fácil. Mas a gente confunde. Tem gente que confunde. A primeira pessoa que falar o nome do Zigueira vai ganhar 10k de cash também. Tá com uma fumacidade. A gente tá fazendo aqui, galera, pelos youtubers essa. Pode vir, Truto. Pode vir, tá tranquilo. O que é o Truto? Caraca, é muita gente falando. O cara tá longe. Opa! É o nome completo, né, velho? É o nome completo? É, pra ser, velho. É, o nome completo. Ó, o pessoal tá confundindo. É curva cheia já, cara, Cle. Nossa. Nossa, quanta gente. Acompanhando aqui a Carolzinha, galera. E o Red. O Truto tá ali jogando atrás. Já falaram, já falaram. Boa, Carol. Falta só, Ellen. Falta só, Ellen. O que que é? Tem uma Claymore em cima da boca. Não, não completo. Digo o primeiro nome completo, né? O pessoal acertou ali primeiro. Nossa produção pegou lá. Nossa, você vai apusar em cima. Não dá. Vai lá embaixo, rapa. O Truto, é que bota acertar. O nome do Leo, o nome do Zigue não é Leonardo. Saiu e ele estourou de fãs. Opa, pegamos o nome da pessoa aqui agora e estamos no último round. O nome da pessoa foi? Carlos Crown. Carlos Crown, viu? Carlos Crown. Meus parabéns, jovem. Também. O nome do Zigue não é Leonardo, galera. O nome do Zigue é Leo. O nome do Zigue é o Léo. O pessoal rushou. Olha, eles estão marcando a dois aí, viu? Eles estão marcando as dois. Vai me salvar lá, a bomba tá no meu corpo. O Vini já vai reduzindo ali, pegando o Zigue é o Jota. Ih, errou todos os tiros da carozinha. Seis a um. É ponto que eu consigo ir lá seguir, irmão. Ai. Ah, filha lá. E acabou. Passou os engraçados. Vamos lá, que tem ganhado de novo. Já é dinheiro no caixa? Já é. Dozentos contos, vai, basta, cara. It's all over. Aí você fala pro Vini assim, aí. Vocês querem dar um bom recado aí, tio e adversário? O time com camisa acaba levando. Queremos o Mapa 3 por honra, diz o Muca Moriçoca. Esse aí, esse aí, manda. Isso daí a gente tem comemorado. Pessoal, Silvio. Silvio, tá ouvindo, Silvio? Tô ouvindo, claro. Foi ponto pra quem? Pra gente. Ponto para o time dos jovens, ponto. Ah, pessoal. Eu subiu de patente. Quem subiu de patente agora? Eu subiu pra soldado, cara. Você tem ideia do que é isso? O louco é só. Sem mais bala que velho em dia de São Cosme e Damião. Vixe. Deixa eu fazer uma entrevista com o time perdedor ali, velho. Rapidão. Ih, rapaz. Jadias, Jadias. Jadias, Jadias. Oi. Você tá aí ainda? Tô. Sabe o que você vai ouvir do time adversária? O quê? O marinho falou! Deixa eu ir lá com eles ver o que vai rolar. Não tem como, moleque. Ai, meu Deus do céu. Oi, pessoal. E aí? E aí, cara? Que isso? Eu confiava em vocês. Ah, cara. Empatou, sim. O mapa a gente nem conhece, mano. Bota o outro mapa lá. Bota o outro mapa lá. Quando acabou, o Luca falou. Não, agora vamos jogar. É assim que funciona. Não, o Chads. Só treinamento aqui. Eu achei que era treinamento, cara. Aham, tá certinho. Tá certinho. Ah, na próxima eu jogo sério. É, na próxima a gente joga sério. Vai ter terceiro mapa ou não? Vai ter mapa de honra? Mapa de honra? Não, não tem mapa de honra. Mas vocês têm uma chance de se redimir, galera. E na verdade, essa live inteira aqui, ela é pra anunciar um projeto excelente que tem tudo a ver com vocês, que são grandes youtubers do país, também. Por que não? Não é bem uma revanche. Por que não? Então, galera, assim, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, time perdedor. Também conhecido como Sem Caminho. Olha só. Brincadeira. Vamos vocês, vocês sabem disso. Vai conhecido como Tomamos uma caceta. Vai conhecido como Não Tem Como. Vai conhecido como Estrupado pelo... Bem, galera, é isso mesmo. Manda um tchauzinho, pessoal. Mas fiquem aí que a gente volta e conversar já já, viu? Beleza. Tá bom? Eu vou aqui só falar com isso de cara. Obrigado, Alonso. Fica aí, cara. Fica aí, cara. Opa, ponto. Ui, jovens. Beleza, Alonso. Produção aqui? Os homens estão aqui sem roupa. Chama a produção lá, por favor. Produção. Que isso? Opa. Carol, já deixa pra gente, Carol. Que isso? Que isso? Tô achando muito perigoso. Galera, sei que temos o nome de quatro youtubers de vocês. Eu não sei quem é ainda. Isso vai vir na produção agora. Isso é surpresa até pra mim, tá, pessoal? Pra mim também é surpresa. Vai ganhar uma passagem pra onde? Nós temos agora... A gente veio anunciar. Quem dera. O Silvio vai bancar? O Silvio vai bancar? O Silvio vai bancar isso? Ixi, o Silvio vai bancar. O Silvio vai bancar isso aí. Achei uma queirada. Achei três carros aí, ó. Galera, a gente tem um projeto bom pra anunciar pra vocês agora. Por favor, produção. Tá. Os coaches, nós já temos os coaches? Já temos os coaches da galera. Passagem de comadera. Com os coaches da galera. Bem, galera. Olha quem leão pra cada um. Quem dera. Eu vou parar aqui, galera. Já volto com vocês com o nome dos coaches e vou puxar os coaches pra que se faça uma conversa. Eu vou pro zigueiro, porque o dele acabou de quebrar. A internet lava pro zigueiro. Vai fazer o dinheiro da Vitória. É. Esqueceu um coach. Esqueceu um coach? A nossa produção esqueceu um dos coaches. Foi isso que eu ouvi. Pessoal, vocês estão vendo aqui do meu ladinho, ó. Aqui. O PeeWee League. Não só o Intexion. O Intexion ninguém se importa, na verdade. E ele confundiu. Por favor, produção, manda aqui o papelzinho. Nossa, olha essa surpresa. Pessoal, a gente tem o seguinte. Infelizmente, que na verdade é felizmente, eu não vou participar disso. Eu fiquei triste. Na verdade, o pessoal vai levar pro Mitrolô. Eu achei que eu ia participar, mas... Sério? Tá bom. Sim. De qualquer jeito, pessoal. Você está vendo aqui do lado. Olha, PeeWee League, tá? A PeeWee League é um projeto nosso com a Level Up agora. Assim, que eu acho animal. Tudo a ver com vocês, pessoas que estão assistindo isso. Gostam dos youtubers, gostam do YouTube em si. Então, a gente está abrindo uma ação, digamos assim. No dia 7 de abril. Sabe, produção? Ela põe o fone, esquece. Aliás. Dia 7 de abril até dia 24, se eu não me engano. Não, é 7 de abril. Próximo mês. Amanhã. A gente está em abril, Jornal. Ah, é, caralho. Burro pra cacete. Pessoal, que vai até o dia 24 as inscrições, tá? Youtubers, assim, menores, pequenos. Youtubers pequenos, fazerem um vídeo de 30, até um minuto e meio, no máximo. E esse vídeo de um minuto e meio, falando do porquê eles deveriam participar do projeto. Certo? Produção. Jogando também, mostrando o Orface, jogando o Orface, que querem participar desse projeto do PeeWee League, que a gente está chamando, que é uma liga pra youtubers menores, youtubers pequenos. Digamos assim, 500 a mil inscritos, assim, mais ou menos. Vocês vão mandar esse vídeo pro site do PeeWee League. Qual é o site do PeeWee League? WWW. Vai estar no site da Level Up, na página do Orface, a gente deve postar isso pra vocês. Nossas redes e tal, fiquem ligados. Esse projeto sai amanhã, um site pra se inscrever nisso, onde vocês vão botar o vídeo pra gente escolher quem vão ser os 20 participantes. 20, 20, 20. E desses 20 participantes que vão treinar o Orface com um cenário competitivo, não um cenário só, mas com as regras e esse feeling inteiro, junto com 4 youtubers que participaram agora, que eu tenho aqui na minha mão. Que é um segredo maior, já falo pra vocês. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Desses 4 youtubers aqui, pessoal, vai ser feito um campeonato. Qual o dia do campeonato, produção? Oi? Dia do campeonato? Da final? Dia 18 de maio. Dia 18 de maio. 18 de maio. Então, quando a gente anuncia, depois das inscrições que acabam no dia 24 de abril, a gente anuncia quem são os 20 participantes, 5 com cada youtuber desse, certo? E a gente vai fazer um campeonato. E quem ganhar, ganha produtos da Razer, nossa excelente patrocinadora aqui. Opa! Que eu não sei, de cabeça, mas se eu não me engano é um kit, um kit ciclosa e um kit? É um combo ciclosa. É um mouse? É um DA? É um DA, velho. Eu acho, não sei. Fica ligado na promoção lá no site que eu tô por fora. Eu quero participar, produção. Eu sei que tem um Absos também. Tem um Absos também? Não, não é, porque tem um DA. Já tem um DA? Acho que já. Tem um DA, tem um combo ciclosa também. Não tem um combo ciclosa? Tem certeza? Não sei. Fiquem ligados no site amanhã. O site sai amanhã. Então a partir de amanhã, galera, fiquem ligados no site do Orface na Level Up, nas nossas redes, a gente vai postar esse site. Se inscrevam, participem do PeeWeeLeague, campeonatão de youtubers menores. É o Big Brother Brasil, velho. É uma mistura de Big Brother com o The Voice. O negócio é louco. O reality show dos youtubers. É o reality show. E vocês vão ter que ficar postando vídeos sobre isso e provavelmente os youtubers vão postar vídeo com vocês. que eu acho que é a coisa mais legal possível para qualquer youtuber que está começando. É o The Voice, pelo caminho, parece. É o The Voice, né, velho? Você tem um técnico contigo. E ele vai te ensinar e eles provavelmente também vão dar de caixa de youtubers para esse pessoal e tal. Se vão ter um cotidiano, um treino com esses youtubers, vão jogar essa final. E quem ganhar, além de ganhar o produto do Razer, vai jogar contra um time com esses youtubers que eu vou anunciar agora. O técnico do... O técnico do... Eu? Ah, vocês me basingaram! Eu queria participar, tudo por isso, velho. Tá, galera. Participantes do PeeWee League, que vão ser uns técnicos, tá, pessoal? Vini do Easy for Play. Bem-vindo, Vini aí. Técnico número um. Técnico número dois vai ser o DS, que voltou e deu uma animada também. Ele vai cuidar de um outro time. O terceiro vai ser, é dito aqui, o The Darkness participando do time da Razer. Um dos melhores fuzileiros do Brasil aí. Isso tá sério o negócio. Tá sério o negócio, velho. Cara, muito obrigado aí o Darkness por participar. Porque eles atacam, eu sei que é o cara sem tempo já. Então ele vai criar tempo pra fazer isso, velho. Cara, isso é demais. Ele joga muito, galera. Fiquem ligados. Tá num dos oito melhores times do país atualmente. E o Redshot RJ. Aí sim, Wilson. Bem-vindo, cara. Esses são os nossos técnicos. O Vini, o DS, o Darkness e o Redshot RJ. Esses quatro vão... Cada um tem um time, vai ter um campeonato disso. E vai ter... Quem ganhar, joga uma final contra eles e eu completando. Hi-hi, sendo o quinto. Bazinga, moleque. Eu vou meter muita bala nessa galera. Então, pessoal. Vocês vão ficando ligados que a gente tem muitas novidades. Eu vou falar aqui com os youtubers aqui agora, rapidão. Fazer uma puxada com os participantes aqui. Vamos ver se eu consigo puxar eles. Todos aqui. Criar um grupinho. Que o Razer Commons é a coisa mais fácil do mundo. WF. Privadão. Chegamos, chegamos. Chegamos, chegamos. Dando tchau. Opa! Agora é o time que ganhou. E aí, galera. Tudo bem? Começando com o time que perdeu. Tô começando com o time que perdeu. Não tá bem, a gente tá... Porque perdeu aqui não, filho. Vocês ainda tão tristes, velho. A gente tá aqui tentando se recompor psicologicamente. Jardim, posso te elogiar? Você é um ótimo ator, cara. Eu sou um ótimo ator? Por quê? É, você sabe por que você é um ótimo ator. Ô, Chats. Eu sou um ótimo ator? Eu sei, por quê? Eu quero revanche na Southfire, Chats. Eu quero revanche na Southfire? Só porque vocês ganharam de mim na Southfire. Então é isso que vocês estão falando? É isso. Vamos roubar. Ah, não, velho. Tu não falou isso. Você foi easy na Southfire, Chats. Não, não fala isso, velho. Não, é. Na Southfire, pelo menos, a gente unou. Naquelas, né? Pondou naquelas. Ah, eu fiz 24 barracetes no final, cara. Unou um troco em toda a partida na Southfire. O Warface não é nosso ponto ainda, mas estamos chegando lá. Eu tava perdido naquela favela, velho. Os caras muquearam na favela, eu fiquei perdido. Não sabia o que tava acontecendo. Mas, meu poder... Só vi a cara que não tirou toda a canção lá. Meu poder é campeonato presencial, cara. Olho no olho, entendeu, velho? Esses caras escondidos dentro da favela, atrás do computador, prejudicam o meu desempenho. Entendi. Parece que o Luke espera algo a mais depois do campeonato, sabe? Sair com os garotos, por exemplo. Oi, eu vou colocar o log do anti-hack aqui. Log do anti-hack? Passa a TV. Não, passa a TV. É isso mesmo. O pessoal tá chutando. Pode passar a TV, hein? Pode passar a TV. Não, e o... Não, mas foi bom. Foi legal. Tudo bem que a gente tomou uma caceta, né? Mas... É, não, isso acontece, cara. Tudo bem que o Silvio colocou a caceta na gente. É, e rolou uma facada aí no Vini, que é um dos tech. Ô, louco. Vou falar que... Vai ter a volta, entendo. Pode deixar o mercado, vai ter a volta. Vou falar que o Samuka é um Rose Sniper aí, hein, Samuka. Pô, jogou bem, jogou bem, jogou bem. Vem, pessoal. Pô, eu passei uma Nate no último round lá, cara. Eu vi. Faltou um só. Vem. Vamos... Agora... Eu falei pra ele não, Vini. Morre, cara. Pena que o Cláudio não deixou, né? Que pena. Ah, eu morresse. Quase. Filha da... Pode morrer, Felipe. Eu tento ter esse clareiro, pra que se eu levasse cinco, sei lá. Pessoal, pessoal, vamos pro que interessa, pessoal. Vamos pro que interessa aqui, rapidão, o que é a PeeWee League, cara. DS e Vini. Vocês dois, tá? Vocês dois são dois técnicos que vão jogar. A gente vai jogar junto, inclusive, que eu adoro. Vai ser um prazer jogar do lado de vocês. E... Eu adoro. Vocês têm, mais ou menos, o que vocês vão fazer como técnico do PeeWee League? Treinar os caras. Por favor, desça. Manda aí. Bom, eu vou pedir pra que eles me ensinem, porque com essa apresentação de hoje aí, ficou meio intenso. Não, não. Agora eu vou pegar firme, cara. Você vai ver. Vai pegar firme? Vai pegar firme com os moleques, na verdade, né? Vou surpreender com esses moleques aí, cara. Vocês vão ver. Tu vai participar, aparentemente, do showmatch contra eles e tu vai ajudar esse pessoal no Warface, a jogar Warface. E eu imagino que vocês também vão estar dando dicas de YouTube pra esses YouTubers menores. O que fazer, ter um contato. Eu acho que a principal coisa deles, entrando nesse concurso, digamos assim, é conseguir ter uma chance de ter uma proximidade com vocês e ter dicas de como é ser uma pessoa pública como vocês são. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Tu tem dicas aí do que tu pretende fazer, mais ou menos, Vini? Com o pessoal de treino? Cara, é bem isso que eu ia falar. Eu também ia ajudar fora do jogo, ia ajudar o cara a ser YouTuber, melhorar todas as paradas. É mais fora do que você mesmo do jogo, né? E dentro do jogo, eu vou passar o pouco que eu sei, tudo normal lá, pra galera tentar ganhar também, pra se destacar sempre mais. Porque se você ganhar, os caras vão se destacar, com certeza. E eu vou tentar ganhar, né? Não vou jogar pra perder, não. Sim, claro. Tem treinado pra perder. Bem, cara, eu quero saber só se o Darkness... A gente quer conversar com o Darkness, mas não sei se ele voltou lá, velho. Ele tava aqui, auxiliando a gente no estúdio ainda agora, e nada dele até agora. Mas vamos lá. Cara, esse projeto vai ser anunciado amanhã, então, dois dos técnicos aí, cara, manda um oi pro pessoal aí já de novo. Obviamente, eles já te conhecem, mas... A partir do dia 7, começa a inscrição, a gente vai até o dia 24, e dois desses técnicos super fodas vão estar aí com vocês, pessoal. Manda tchau pro pessoal aí, galera. Cada vez. Vai lá, sim. Fala você, desce. Fala primeiro, vai lá. Sim, manda o desce aí. Ó, valeu aí, molecada geral que assistiu aí, foi muito divertido aí participar disso com os amigos aí, valeu o chat, valeu o level. E, galera aí, manda lá, então, os moleques do YouTube aí, manda lá os vídeos, participem lá. Quem cair no meu time aí, vai ser um prazer estar com vocês também. Espero que eu consiga passar alguma ajuda aí pra vocês e tô ansioso aqui por isso e vamo que vamo. Beleza. Vini. Vini. Valeu, molecada toda que participou também, então, tamo junto, obrigado por... Chegou quanto? 10k, né? 10 e 300. 10 e 400. Chegou, foi muita gente aí. Mais coisa que eu esperei até. E todo mundo que mandar aí, quem cair no meu time, pode crer que além, como youtuber, pessoa, tudo que eu vou tentar, vou ajudar o máximo pra galera crescer aí e um dia se tornar aí comum de nós, alguma coisa assim, por perto. Tô muito obrigado aí. Manda o denoção e boa sorte porque ele é meu time, vai se dar bem. Cadê o Muca? Cadê o Muca? Tô dando tchau pro pessoal aí, Muca viado. É, isso aí, galera. Valeu o carinho aí, velho. Valeu a brincadeira aí, mais uma vez, que a Level Up convidou. Vocês viram que eu sou uma merda, não é? Mas tudo, eu fiquei perdidão, mas tá valendo, entendeu? Eu sei quanto é difícil pros meus inscritos torcerem pra mim. Eles tentam, tá ligado? Mas eu continuo a colaborar muito. Então, porra, brigadão aí, pessoal, velho. Valeu a galera que veio assistir aí, veio dar uma força, veio mostrar o carinho aí. E tamo junto, o importante é isso aí, velho. A brincadeira é a interação entre os meus inscritos, isso que é o tesão da coisa. É nóis, galera. Ah, e se inscreve no canal lá, beleza? Aquele mexendo aí. Tô aproveitado. Ficadinha do Muriçoca. Ficadão, velho. Vai, Samuca. Por favor. Tá bom. Bom, agradecer também todo mundo aí que tava vendo. Muita gente. Juro que eu não esperava tanta gente. A hashtag do Muka tá bombando aí, pra variar. E, bom, agradecer a Leve, o Shadim, valeu por tudo aí, sempre envolver a gente nos projetos. E, bom, e o recado do tiozão aqui, o Samuca, sempre se preocupa, pessoal, joguem, joguem limpo. Na vida não dá pra chutar e lembrem dos estudos, galera. O jogo é importante, mas não quero dar uma de paisão idiota aqui, mas priorizem os estudos também, porque faculdade... É importante também. Então é isso aí, galera. Obrigado a todo mundo e a Leve e os inscritos que são a base da nossa guinada aí, da nossa tentativa de sucesso no meu clube. Valeu, Shadim, valeu. Nada, amigo. Contate, papel contato. Valeu. Tamo junto. Obrigado, galera. Um abraço. Fala, galera. Beleza, beleza. Vai lá, Ellen. Um abraço, meu. Por favor, Ellen, meu anjo. É isso, gente, porque como o melhor sempre fica pro final, né? Brincadeira, gente. Não, agradecer a todo mundo que assistiu aqui, quem apoiou e torceu pro nosso time. Mesmo sabendo que a gente ia se dar mal. Obrigada pra todo mundo que compareceu. E é isso, né, gente? Não dá pra ganhar sempre. A gente fez o nosso melhor. E jogamos pra brincar mesmo, pra se divertir, que é isso que importa, né? Então é isso. Valeu. Obrigada. E fui. Todos fomos também. Tchau, gente. Obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Sempre bom. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, galera. Um abraço, hein. Boa noite. Falou, tchau. Vamos indo aqui ainda? Vamos ver se a gente fala com o resto. Opa, galera. E aí, galerinha. Pessoal. Opa, oi. Tudo bom e você? Tudo bem, querida? Pessoal, só dando tchau pros inscritos aí que estão acompanhando. E conversar daqui a pouco com o Headshot. Oi? Conversar daqui a pouco com o Headshot. Depois tem que procurar o Darkness, que ele não boteja na conferência e daí tem que achar. Cara, pessoal, como é que vocês estão? Não ademis. Felizes. Felizes? Como é ganhar? Me diz aí. A pessoa vai ganhar é bom, né? Do seu lado acabou de quebrar. Ai, gente. Cara. Muito bom. É sempre um prazer falar com vocês. Vocês sabem disso. Eu gosto muito de vocês. O Wilson aí que faz stream comigo direto. Vamos dando os tchaos aí. Truta, começando. Pô, galera. Tchau aí. Um abração. Valeu mesmo pela participação. Eu joguei muito. Mal com o Tindara. Matou muito, né? Matou demais. Matou muito mesmo. Então, velho. É isso aí. Valeu. Eu ressuscitei os caras da Razer aí. Depois eu quero agradecimento. Por ter feito isso. Eu gostei do narrador. E é nóis, cara. Valeu. Quem não conhece o canal, se inscreve lá. E é nóis, velho. Um abração aí pra todo mundo. É muito bom ganhar sempre, né? Então é nóis. Cara, vamos lá. Headshot, você como um dos coaches do PeeWee League, que foi anunciando agora, imagino que tu ouviu. Se não ouviu, a gente repassou ainda agora. Tu tem alguma ideia do que tu vai fazer com o pessoal que vai ser inscrito aí no teu time? Cara, a princípio não. A gente vai ver. Vai deixar rolar. E vamos ver o que a gente vai fazer, né? Eu vou tentar organizar essa galera aí. E vamos ver o que a gente consegue esse novo desafio, né? Sim. Legal. Pode dar um tchau pros seus inscritos, amigo. Galera, muito obrigado por tudo. Pelo apoio na live. Pra galera que assistiu a live. Pela torcida. O time adversário jogou bem. Apesar da gente ter ganho uma diferença grande, mas jogaram bem. O que importa é a diversão. O que importa é o evento. Todo mundo se divertindo, o entretenimento, né? Queria mandar um abraço pra galera do Paladinos, meu clã. A galera dos meus inscritos também, do canal. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Redshot RJ. Youtube.com.br Redshot RJ. Muito obrigado por tudo. É isso. Bem, antes de ir pro próximo, vou fazer um sorteio de cash. Galera, manda aí os quatro técnicos que eu falei ainda agora. Mandar os quatro numa linha com traço. De diferença um pro outro. Primeiro que mandar, ganha 10k de cash da produção. Produção, fica ligado aí. De qualquer jeito, agora a gente vai pro próximo aqui. Silvão, por favor, dê um tchau. Chama o quê? Manda tchau pro pessoal aí. Agradece, pessoal. Ou sei lá, não sei como traçam os seus inscritos que não são inscritos. Sou tudo louco. Isso que eles são. Peraí, tô chegando aqui agora. Uma salva de salvação aí, por favor. Obrigado. Uhul. Silvio. Que lindo. Olha, já comi, hein? O headshot já tá se matando ali, velho. Queria mandar um salve pros regaçados que estão todos assistindo nós aí, ó. É nós, Gilvão. Tamo junto aí na contenção. Obrigado pela participação. Obrigado pela torcida. Passei duas lambidas no Vini que devem estar querendo me matar. E se inscreva no meu canal lá do YouTube, é youtube.com.br Biores Gamers do Mundo. Excelente canal. Eu rio demais. Eu rio demais. Sou até regaçado lá. Um salve pra você, Charles Cabeça de Pandeira, meu amor. Gosto muito de você. Muito obrigado, amigo. Igualmente. Obrigado pela oportunidade. Façam mais isso, por favor, que eu quero passar mais a vida. E muito obrigado a Level Up aí, o Afim, se jogar, se eu chamo aqui é nóis. Obrigado, cara. Vamos lá agora aí, Zigueira. Tá aí, man? Fala, Arthur. Tô lógico, e aí? Pô, man. Cara, a gente não conversa muito, mas sempre um prazer te ver. Conversar com você é sempre bom. Eu te vi lá na BGS, eu me lembro de você lá. Sim, sim, porque te conversou ainda um pouquinho. É, mas eu só quem é off, cara? Tem nem salário, velho. Ainda tem 4 mil e poucas pessoas vendo, velho. Saudade. Saudade de vocês. Esse ano eu tô aí de novo, cara. BGS aí, a galera que tá assistindo aí, esse ano eu tô aí de novo, com certeza. Já vou dar até uma notícia aqui em off, aproveitando que agora, dia 12, eu tô indo na MDFunday. Ah, MDFunday. Eu vou estar lá, amigo. Tô a gente se vê. Não era 11? Dia 11 eu tô indo pra São Paulo. O campeonato é dia 12. Dia 12 eu tô aí, eu vou fazer o que a gente é essa feira pra anunciar aí, ó. E vai ser um evento bacana aí pra galera que tá curtindo o esporte aí, ó. Como hoje, isso aqui também não deixa de ser o esporte. Eu até joguei bem, eu acho, porque eu tava falando com o pessoal aqui que quando eu saí do Battlefield 3, a gente veio com Warface aqui, o time do Neximbus ainda, e a gente treinou justamente esses dois mapas, que foram os mapas que a gente mais treinou. Então, posicionamento e onde era o Bomb, o Flag, o Red Grit, essas coisas, a gente, eu tava sabendo. O Truta, você falou aí, outra coisa que a gente ia deixar bem claro aí, o Truta não jogou mal. O Truta, ele fez a parte dele, que era reviver. Ele uma vez me reviveu, eu fui levar outro mapas. Sim, fez muito bem. Jogou bem, Truta. É, o médico é aquele que, igual assim, eu tinha uma outra ideia de médico, eu achei que médico, beleza, dava vida. Mas, no BF, as armas de médico são diferentes. No Warface, você tem a 12, você não tem como ir pro combate, você tem que ficar no mócó mesmo e esperar, cara. Contenção, né? Exatamente. Eu tô com medo disso, porque sempre tem um... É, dependendo do mapa. É, conseguindo. O negócio é que cada um fez essa parte, todo mundo fez isso. Exato, equipe, né? Uma das coisas que eu tento dar no meu canal é essa visão de que KD positivo é pro cara é um bom jogador, entendeu? Isso no competitivo não prova nada, é lógico, trocar tiro é muito bom. Sabe as palavras, amigo. Eu já dei vários exemplos aí, que eu tive de final de campeonato, onde o cara do tanque, ele ficou 1 barra 18, o Hakkara tava reparando o tanque, porque ele não deixou o tanque cair. O foco dele era consertar o tanque, o tanque fez 60 barra 6, então isso é o jogo. Sim. Com KD não quer dizer nada, então Truta valeu aí pro reviver, velho. É nóis, velho. É nóis, cara aí, ó. Sentiu o feeling. Isso, essa é a visão, é a visão que todos deveriam ter. Não, e outra coisa mais engraçada é que muita gente não tem essa sensação de competitivo. O meu canal comecei justamente pra crescer esse esporte brasileiro e pra você ver, o Truta é o cara que não joga competitivo. E ele não é na partida, cara, que emoção, velho. Ele entrando na partida. Então pra você que não joga aí, que tá assistindo a live aí, não joga competitivo, cara, procura um clãzinho aí competitivo, começa a jogar que eu tenho certeza se você gosta de competição, se você gosta de jogo, você vai gostar. É, muito bom. Cara, muito obrigado aí, Zigue. Eu senti o teu amor pelo Truta aí, forte, né? Dá pra sentir? Palmas, Zigue. Palmas, Zigue. Show. Show. Vacilando, cara. Cara, Carol, querida, fecha aí pra gente, por favor. Eu? Eu não faço isso por uma semana inteira e o Silvio continua fazendo, né? É. Eu quero primeiro agradecer não só o pessoal do meu canal, qualquer um que assistiu a live, o pessoal que torceu pro nosso time, o pessoal que torceu pro outro time também, brigada do mesmo jeito, porque a gente não comentou, mas aqui os 10 somos muito amigos, os 10 se respeitam, os 10 é parceiro, isso que é gostoso. Isso aqui foi mais uma brincadeira do que uma rivalidade pesada. Sim. Então, parabéns pro outro time, amo muito o pessoal do outro time, adorei o pessoal desse time, fiquei feliz de estar aqui, porque é uma galera que eu não conhecia muito. Ganhou, tá? Tá ganhando, carregada! Eu acho que é o que tu conta, mas é um pessoal que como é mais do Rio, eu não conhecia muito e é tudo gente bacana, então... E não é inscrito, se inscreve no meu canal, Carolzinha SG, se inscreve no canal de todo mundo que jogou hoje, obrigada a LiveUp, obrigada a Razer pela transmissão também, e você Shadim, e o Intax, também com você. E aí, beleza. A Intax também, muito obrigado, cara, por participar. Que isso, tamo junto. Agora, pessoal, essa era encerrando com os times, faltou só de fazer entrevista com um dos participantes, o pessoal do time com camisa vencedor, vocês levaram, acho que mil reais pra casa, né, 200 pra cada. O Silvio é rico, ele deve doar o dele. É, deve doar, tem que doar, né? Eu vou mandar fabricar mais telecinas com esses 200 reais, hein, pá. Ah, que nóis. É enorme, galera, cara. Tchau, tchau, pessoal, um abraço. Valeu, galera, parabéns pela vitória. Vamos juntos. Valeu, tchau. Valeu, galera. Valeu, galera. Galera, antes de fechar a live, faltou a gente fazer entrevista com um dos participantes do PeeWee League, que vai ser um dos técnicos, que é o Darkness. Já falei com ele aqui, vou botar e falar com ele aqui agora, já direto. Pra ver o que ele tem programado, se já tem alguma coisa programada pra isso, etc. E vai que vai. Ligar aqui pra ele. Tá até chamando. Deixa eu adicionar o nosso amigo Intect aqui na conversa. Opa. Vamos ficar off. Só falar com o Dark. Cadê tu, velho, na conversa? Vai lá em cima. Entre os... Aí, achei. Aí. O Intect atende. Vixe. É. Foi. Acho que o Darkness não tá atendendo. O que você atende, Intect? Atendi. Aí, agora foi. Tá bem vindo do... Opa. Opa, Intect. Tá aqui. E aí, beleza? Opa. Só falta o Darkness atender. O Waze. Esse arregaçado. Como sempre, dá a criança me enrolando, né, velho? Pessoal, o que tá aí... Pessoal que tá aí... A gente pegou o vencedor do último? Se eu não me engano, eu peguei aqui o primeiro que falou com... O Coisa manda o... Da última promoção. Tu anotou? Quatro. Dos quatro youtubers. Dos quatro técnicos, na verdade. Vê quem ganhou. Não, eu tenho aqui, na verdade, já. É Deco Liveira. Deco Liveira... Meus parabéns. Meus parabéns. Você levou pra casa 10k de cash. Foi o primeiro que falou completo ali o negócio. Do... Do Nick. Dos youtubers participantes. Só falta... Fazer uma conferência com o Darkness. Fechar aqui. Atende, velho. Puxar o telefone e ligar pro cara. Ué, mas... Ele já tá nessa carro aqui, ó. Falou... Aí, ele pediu pra esperar um minuto. Pediu pra esperar um minuto? Ele deve estar com a coleira. Enquanto isso, vamos anunciando aí esse vencedor. Galera, infelizmente a gente não fez o sorteio no modo padrão, que faria no Twitch, que foi porque teve uma atualização no chat do Twitch, a gente não fez com o Hold the Dice. A gente teve que fazer desse jeito, pra não deixar vocês sem o sorteio, na verdade, né? E o Darkness pediu um minuto antes de conversar com o pessoal aí, cara. E o seguinte, gente... A Piu e Liga é um projeto pra vocês, o pessoal que é youtuber mesmo e quer crescer, acha que, tipo, o pessoal que não teve bem oportunidade, mas, assim, o pessoal faz um bom conteúdo, a gente vai analisar tudo isso, a gente vai analisar o conteúdo do cara, do canal do cara também. O vídeo, pra se inscrever na hora, tem que ter gameplay do oface, faz uns comentários lá até um minuto e meio de vídeo, mostrando isso, que é o gameplay do jogo que tu quer, que é pra tu crescer também no competitivo do jogo. É tu conseguir fazer um canal que, cara, tem tudo pra dar certo com a ajuda desses caras grandes, assim. O Dark, assim, ele não é um youtuber grande, mas, cara, ele manja tudo, tudo que tu tem que fazer. É verdade. Como propaganda, marketing, etc. Cara, eu acho que ele tem muito conteúdo pra ensinar pro pessoal. E, dentro do game, muito mais ainda, porque, dos quatro youtubers, assim, os quatro são bons, o DS é bom, o Vini é muito bom no jogo também, o Headshot é muito bom no jogo, e, cara, o Dark é um cara que tá no competitivo mesmo. O cara que tá participando da GameWise aí, tá nas quartas de final já. Tá, tá nas quartas de final, passou pra fase de grupos, que, inclusive, quem narra o campeonato do GameWise é o Samuka, e eu faço os comentários junto com ele, cara. E, assim, eu gosto muito de estar nessa parte do competitivo, e eu acho que o pessoal que tá entrando agora aí tem essa chance de crescer bastante aí, galera. E, Tech, antes de a gente bater o papo com o Darkness, pra aproveitar pra falar, cara, qual é o teu canal? Fala pro pessoal que tipo de conteúdo cria. Então, galera, eu também sou do time do The Darkness, eu sou o capitão da RZ Brasil, lá no Warface, e eu ajudo o pessoal, crio dicas, vou aqui pegar o meu canal, faço vídeo zoando com os inscritos também. Só falar mesmo do seu canal, jovem? E, em Tech TV... É o Churuca. É o Churuca. Mandamos aqui no chat pra vocês, pessoal. Churuca era meu link antigo. Vou dar pra você voltar aqui. Acho que voltou. Tem vídeo de campeonato, bem parecido com o que o Zigueira faz, inclusive. O Zigueira, ele começou com esse tipo de conteúdo, né, cara? Inclusive, meu canal tem todo o meu percurso nos competitivos, de Delco Defeats, vai CS, BF e Warface. Agora. Beleza. Obrigado. Eita. Gente, aparentemente o Darkness tá busy. Demais. E não tá conseguindo falar com a gente. E isso é bem triste. Enquanto eu só mandar minha page aqui, galera. Quem quiser curtir... Beleza. É nóis. Pessoal, de novo aí, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado ao pessoal que participou. Obrigado aos youtubers aí, tipo, demais mesmo por terem participado disso. Obrigado aos quatro técnicos que vão fazer esse evento. Eu vou completar o jogo na final com eles contra os youtubers. Opa! O Darkness chegou, graças a Deus. Vamos botar aqui, vamos fazer ligação pro... Outra call aí, outra call. O Darkness. Já tem essa call aqui, ó. Vou te adicionar essa call aqui. Ligar pra ele aqui. O que ele respondeu nessa? Tá do meu lado é mais fácil. Alô? Alô? Oi? Darkness? Tá me ouvindo aí? Sim. E aí? Tudo bem? Desculpa a demora, viu? Pera aí. Deixa eu só... O Dark... Eu não uso meu computador de casa faz, sei lá, uns três meses. Verdade, a gente tem treinado aqui no estúdio. Acontece, normalmente está aqui no estúdio, cara. Obrigado aí, pô. Durante a tua folga, vem estar conversando com a gente. Cara, muito obrigado mesmo. Darkness? É nóis. Opa, tá aí. Tô te ouvindo. Não, não, não. Cara, então... Desculpa a demora, velho. Acontece, cara. Assim, tem um tempo aqui que a gente não se vê direito. Obrigado aí, pô. Foi tão bom te ver aqui hoje me auxiliando no estúdio. E eu sei que tu tinha que sair, então... Fiquei muito feliz que deu tempo de tu chegar ainda. Ainda bem que esses youtubers enrolam muitos jogos aí que deu pra gente conversar. Tu vai partir. Parado, eu vou te falar que eu comi uma comida japonesa agora que em cinco minutos eu acho que ela vai fazer o efeito e eu vou ter que sair corrente, mas vamos lá. Cara, é... Mano, você vai ser um dos técnicos desse projeto gigante aí que vai ser o PeeWeeLeague, dos youtubers, cara, assim, a gente sabe que tu não é um youtuber per se, assim, tu faz vídeos, etc, e tu manja muito de edição, e a gente vê o teu trabalho com o pessoal que acompanhou o canal da Razer aí, do Twitch, e tudo que... Obrigado. Mas o teu trabalho em si, o que tu pretende fazer pra esses caras, pra esses youtubers? Então, eu fiquei sabendo do projeto aí, vamos treinar os meninos, cara. Inclusive, até vou falar com o pessoal do clã aí da Razer Brasil, eles vão me dar uma mão pra ajudar a treinar os youtubers aí. Cara, isso é ótimo, velho. Cara, a gente tem treinado todo dia com o time, então, posicionamento, técnica pra segurar recoil de arma, ataque, defesa, isso aí a gente já tem treinado todo dia, o clã é novo, tem um meizinho só, e eu vou aproveitar esse conhecimento que eu adquiri com o time aí pra passar pros youtubers, né. Vou ganhar esse bagaço aí. Pô, legal, cara. Eu vou estar participando contigo, eu espero que depois a gente detone os moleques ainda, depois que tu dá aula pra eles, depois que tu vai lá e regaça. Mas, assim, como um cara importante do mundo gamer, eu acho que tu tem muito conhecimento pra passar pro pessoal, não só em game, como um dos melhores jogadores de Warface que tem no Brasil, principalmente fuzileiro, mas também com, assim, como crescer no YouTube, como buscar parceria, que tipo de conteúdo criar. Ah, eu acho que o pessoal, essa liga, pelo menos, ela é também pra ajudar o pessoal nesse quesito, que é muito importante, né. Falta o pessoal, eles acham que falta, e, assim, até certo ponto eu acho que falta um pouco mesmo, mas é porque os caras não sabem exatamente como procurar e que tipo de conteúdo fazer, o que mostrar. Eu acho que é bom dar uma luz pra esse pessoal, dar um caminho pra eles. Sem dúvida. Vambora. Uma coisa que eu acho importante falar, Charles, assim, o pessoal que tem canais no YouTube pequenos, cara, vocês têm que se ajudar, velho. Então, um indica o outro, quem indica o outro vai virando uma bola de neve, quando você vê se já tá com... E, assim, é o futuro do entretenimento é a internet, cara, né, cara. Ele é um presente, mas ele vai, com certeza, substituir a televisão, por exemplo. Então, hoje, o YouTube é o espaço que você tem pra assistir a sua programação. Você vê o que você quiser, lá. Sim, cara, isso é ótimo. E um cara que tem, já, uma fanbase grande, ele indica um outro cara, fala, meu, assiste o vídeo aí. Tava conversando com uns meninos agora um pouco sobre isso. Sim. Indica o outro YouTuber, o cara vai ver que o trabalho é legal, vai indicando o outro, vai indicando o outro. Sim. E a ideia do PeeWeeLeague é exatamente isso, né, cara. Esses 20 YouTubers, pelo menos, é uma boa base, eles crescerem ali, se indicando, o pessoal acompanhando eles, o conteúdo sendo divulgado. Assim, com certeza vai dar um boom muito grande no canal desses caras. E eles vão ajudar outras pessoas que estavam lá embaixo com eles, né. Não lá embaixo em si, mas que estavam no começo com eles, a crescerem também. Eu acho que isso é um bom projeto, de forma geral. Vai ser muito legal, vai dar muito certo isso aí. E podem contar comigo aí, a Level Up, o pessoal do Artface aí, pode contar comigo por que precisarem, cara. Aliás, eu vou estar, o chat falando nisso em vídeo de YouTube, eu vou estar disponibilizando alguns vídeos aí, alguns tutoriais que eu vou montar junto com a galera do clã. Para o pessoal que quer ingressar no competitivo aí também. Pô, isso é ótimo. Nós somos um clã novo, né, cara. Tem um mês e meio aí que a gente tem o time, mas já dá para a gente ajudar os menores também. Sim. A ingressar aí no competitivo. Cara, isso é ótimo. Cara, muito obrigado aí pela tua participação. Obrigado por aceitar entrar no projeto. A gente sabe que tem um cara muito sem tempo. Trabalhar para a Rida é uma coisa que deve ser muito fácil. Cara, não dá, velho. É muito fácil, não é nem um pouco fácil. É um punk, velho. Mas a gente está fazendo algumas mudanças lá que vão me ajudar bastante aí, até o tempo disponível para dar um foco maior para o game. Legal, cara. Bem, gente, qual é a tua página do Facebook, tá? Porque eu sei que tu fala com o pessoal muito por lá. Sim, deixa eu mandar aí para você. Espera aí. Vamos lá. Eu vou mandar aqui para o pessoal. Tá na mão. Tá na mão? Opa. Mandar aqui para o pessoal. Facebook.com.br TheDarkness. Vou mandar no chat aí, pessoal. Fica ligado. Curta a minha página, quem quiser. Quem acompanha o Darkness, galera, pode acompanhar ele por aí. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Eu respondo todo mundo, velho. Eu respondo todo mundo? Cara, isso é ótimo. Vamos mandar uma mensagem aqui. Tamo junto. Isso é legal. Obrigado pela oportunidade, meu chat. Não, cara. Eu que agradeço, cara. A gente quis chamar uma pessoa que pudesse dar um conteúdo bom no jogo pessoal. E também como marketing, ajuda para o YouTube, etc. Acho que tu foi um dos caras, assim, foi um dos caras primordial nessa parte mesmo. E tu vai fazer um excelente trabalho. Obrigado aí. Valeu pela confiança. Nada. Sempre um prazer. Tchau, cara. De novo, pessoal. Valeu também. Muito obrigado aí. A gente vai para o countdown aqui para finalizar o stream. Obrigado mais uma vez, Darkness. Abração, cara. Tamo junto, velho. Precisando é só dar um brinco. Sempre. Tchau, tchau, man. Valeu, IntacTV. Valeu, velho. Até mais. Abraço. Tchau. Valeu, galera que está assistindo aí. E pessoal, para quem não acompanhou, velho, fica ligado amanhã no site da Leva Apey Warface, no nosso Facebook do Warface, que é o Warface LU. Fiquem ligados mesmo. Vai começar aí. Vocês que são do dia 7 agora, amanhã, até o dia 24. O pessoal que ficou aí acompanhando até o final, principalmente, eu imagino também que esteja interessado. Então, cara, mandem o vídeo até um minuto e meio. Participe nesse evento, que isso é um negócio gigante. Realmente, vocês não imaginam o quanto dá para crescer. E o que dá para aprender com isso, que eu acho que é muito mais importante. Esse tipo de conteúdo vai estar disponível para vocês. Essa stream ficou salva, acompanhem aí, se divulguem. Façam tudo para crescer esse projeto, porque esse projeto é animal, cara. É assim, feito para vocês, comunidades, crescerem fortes, tá, galera? Isso é uma disponível pelo pessoal de mídia da Leva Apey Warface. Cara, muito obrigado aí o nosso coordenador de mídia, assistente dele, que é a Kika, que fez esse projeto, tudo junto. Vai estar analisando, cara. Muito obrigado, pessoal. Obrigado ao Facete, que ficou acompanhando aí tudo agora, o chat até agora aí, moderando o pessoal. E Tech, muito obrigado por participar, cara. Valeu, mano. Um prazerzão. Agradeço a oportunidade da galera da Level Up, pessoal da Razer também e aos youtubers aí que fizeram o seu trabalho e deram um show aí para a galera. Beleza. Pessoal, tchau, tchau. Se cuidem por aí, pessoal. A gente volta com mais transmissões. Fiquem ligados no conteúdo da Level. Eu estou direto aí com todas as transmissões da Level, praticamente. Eu estou sempre junto aí, pessoal. Tchau, tchau. Se cuidem. Falou. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.